Quero convidar um de você, levanta o braço. Vem cá. Eu queria que você colocasse a boina da maneira correta nesse guerreiro aqui, pra mostrar como que se utiliza. Vamos tirar essa sua e agora se coloca essa daí, vamos ver. Eu sempre tive dúvida como que se utiliza. Essa boina, ela é estilo... é a ONU? Tem que seguir... todas as tropas que estão atuando na ONU utilizam dessa forma. Isso. Aí, vem. Fica desse lado aqui. Vamos ver como é que você ficou, guerreiro. Dessa forma, tem que usar dessa forma aqui. Então, quer dizer, não é bem no centro, é um pouquinho mais aqui em cima, né? A parte da retaguarda, ela segue o mesmo... o mesmo padrão da nossa boina verde. É isso daí. Como é que ficou o nosso guerreiro aqui? A diferença é que a boina verde, ela cai pra esquerda e a boina azul, ela cai pra direita. E essa bandeira do Haiti, você trouxe de lá? Trouxe. De recordação. Eu recebi de um haitiano, que antes de ir embora ali, né? Eles ficam muito tristes quando a gente vai embora, porque... Criam um vínculo ali com o pessoal perto da base. E aí ele... Ele... do lado de baixo, assim, ele jogou a bandeira e falou guarda com você quando você for embora. Nossa, tem uma história, então. Você não comprou, você ganhou de um haitiano. Não, ganhei de um haitiano. Quem sabe ele vai ver esse vídeo aqui. Isso aí. E aí você recebeu... posso pegar esse aqui? Isso, pode. Esse aí foi o que eu falei que fez. Ah, ele esperou pra te entregar. Foi. Aí ele fez o boneco. E o capacete é azul mesmo, né? É azul mesmo. Aí ele botou aqui a... O período que você permaneceu lá, o que você comandou, né? Isso. Show de bola. Parabéns. É isso aí. Missão cumprida no Haiti com louvor. Isso foi antes do terremoto ou depois? Depois, né? Depois. Eu fui ali em 2014. 2014. Já estava em reconstrução ainda. É. Eu fui de 13 para 14, né? Uhum. Brabate 19. Vamos lá. Agora a pergunta, senhores. Agora é com vocês. Faça alguma pergunta aí sobre o capitão, a história dele no Haiti ou aqui do quartel. O que vocês querem saber? Pode perguntar. Ninguém? Não, não, não. Não, não, não. O Cabo Bill. Ou o Cabo Bill, a história do Cabo Bill, aí foi praça mais distinta. Vai sair o praça mais distinta deles, que eles também têm esse... Isso. O que que levou você a... Essa missão no Haiti? Vamos à pergunta dele. Então, dependendo do período ali da missão, teve contingentes que teve mais combate contra as organizações criminosas. Mas o meu foi um pós-terremoto. Então, o meu foi mais a mão amiga ali. Então, teve muita atividade de assiso, né? Atividade de assiso é aquela atividade que é feito um apoio à população com dentista, brincadeiras, né? E muita distribuição de comida, de água. Então, foi uma missão mais da mão amiga, vamos dizer assim. O próprio nome da missão já fala, né? Missão de paz. Não é uma guerra. É uma unidade. Vai estabilizar, estabilizar o país, né? Ao mesmo tempo que tem a parte da mão amiga, a gente às vezes tem que usar o braço forte por outras organizações criminosas ali que impedem o trabalho da ONU. Mas o meu já era um contingente ali que a gente usou mais a parte humanitária, né? Então, distribuição de água, de comida, a parte de apoio à população, né? Para diminuir ali a tensão, né? Da miséria, da pobreza, enfim. Mas é isso. Eu trouxe uma Etiana aqui na sua sala, viu? Há pouco tempo foi. Ela se emocionou quando viu isso aí. É isso aí, então. Eu acho que ele merece uma salva de palmas, né? Obrigado. Obrigado. Valeu, rapaziada. Bom término de ano para vocês aí na missão de vocês, no tiro de guerra. Aqueles que querem seguir a área militar, se dediquem de tudo e bastante, tá? Que dá certo. É impossível. O Brasil tem bastante oportunidade na área militar. Polícia, guarda municipal, polícia civil, polícia federal, né? Aqueles que vão fazer faculdade e depois vão tentar polícia federal. Todas as escolas militares, da minha parte de engenharia, tecnologia, da parte combatente. Então, estudem bastante que é possível, tá? E hoje, a internet, ela dá muito suporte nessa parte, né? Eu lembro que quando eu estudei para a SPCX, eu tive que pegar livros emprestados, não tinha o meu, uma coleção que eu, Fundamento de Matemática e Ambiental, eu tive que pegar emprestado. E hoje ela tem, é disponível na internet, o pessoal consegue acessar vídeos para estudar. Então, é possível, é só o militar se dedicar, deixar um pouco de lado ali o entretenimento e focar no seu objetivo, no seu sonho, tá bom? Estou de bola. Isso aí. Beleza, um abraço aí. Salve de palmas para o Cabo Bill também aqui, ó. Valeu, Bill. Tamo junto, Bill. Falou. Um abraço. Até mais.